O amor não é assim, eu sou a melhorar, a minha mãe, a ver do meu prato Tanto amor, jurou pra mim, que apenas eu não vou desistar As trazes das unidas que eu vi Tanto é o fio e como aqui, com a minha mãe, com a minha mãe, com esse meu lugar Você que também deve estar aí, pra quê? A todo o dia você está afim, dá as minhas palavras Não me enganar, não tem nada, não me abraça forte e me faz feliz Não me enganar, não me enganar, não me abraça forte e me faz feliz Não me enganar, não me enganar, não me enganar Não me enganar, não me enganar, não me enganar